Ninguém mudou, foi meu ano que veio na marruxada Meu amor, meu nome é o bando da chancada Ninguém mudou, foi meu ano que veio na marruxada Meu amor, meu nome é o bando da chancada O meu caro e pé de linha, tá guardado na caveira Tem um lado de a barra por mim, a linha, a linha, a linha, a ver Por que sempre a linha, que sombrinha, a violeta Passei a pásculinha, a barra na alta, a lenta Ninguém mudou, ninguém mudou, foi meu ano que veio na marruxada Meu amor, meu nome é o bando da chancada Ninguém mudou, foi meu ano que veio na marruxada Meu amor, meu nome é o bando da chancada